Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal, rapaziada. Mano, eu sei, faz tempo que eu não trago vídeo de Clash Royale aqui pro canal, mas eu trouxe de volta porque eu tava com saudade de trazer vídeos de Clash aqui pro canal, porque fazia tempo já, e porque eu não trouxe nenhum vídeo dessa nova temporada, que veio com uma arena muito bonita, que vocês podem concordar, acho que vocês concordam comigo, né? Essa arena do dragão é uma das mais bonitas desde que saíram essas arenas novas, lindárias, a cada temporada. É, na minha opinião, comenta aí o que vocês acham, se vocês concordam comigo, tá? É, como vocês sabem, o canal passou por uma mudança de arte, até porque eu tô jogando mais Brawl Stars que o outro jogo do Supercell do que o Clash Royale atualmente, e por isso eu acabei mudar a frequência de vídeos do canal de Brawl Stars e de Clash Royale, eu decidi trazer um pouco mais de Brawl Stars e o Clash Royale trazer menos, até porque eu tô com falta de criatividade pra trazer vídeo de Clash, então, no Brawl tá saindo coisa nova, então é mais fácil criar conteúdo pro Brawl nesse sentido, tá? Mas não significa que eu vou parar com o Clash porque eu não consigo, vocês já viram que já passou um tempo sem trazer vídeo de Clash, já, mano, tem que gravar um vídeo de Clash Royale, então tô aqui de volta pra gravar esse vídeo, que é um desafio, mano, vocês vão ver o desafio que é eu só posso colocar as cartas em um quadradinho específico, na verdade são seis ou cinco quadradinhos específicos que vocês vão ver agora quando entra na arena, que estão marcados, mano, estão marcados pela própria arena do jogo, tá? Então só queria esclarecer pra vocês que os vídeos de Clash Royale vão sair aí numa frequência de dois ou três por semana e Brawl Stars já vai ter mais frequência do que o Clash, mas não tem problema porque o Clash não parou, tá, galera, no canal, tá? Eu só queria dar uma variada de vez em quando, tá? Vamos aqui, ó, com o meu deck, eu falei que eu ia estar com um deck novo, tô com um deck de Corredor Golinho de Gelo, Tronco, tá tudo nível máximo, só o Tronco eu não consegui ainda faltam 16 cartas, é difícil upar o Tronco por nível máximo, mas tá de boa, já tô usando esse deck e vamos pro desafio, mano, o desafio é o seguinte, eu só posso jogar na batalha se eu tacar a carta em um desses quadrados, tão vendo esses quadrados que são em cor marrom? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu só posso tacar cartas nessas, nesses quadrados Esse vai ser o desafio de hoje, tá, galera? Meu Deus, eu não posso errar porque é difícil até colocar o dedo exatamente no quadrado que você quer, tá? Beleza, pra atacar no corredor eu só posso tacar com esse quadrado aqui Então vocês fiquem atentos pra ver se eu não erro os quadrados, ó, o Tronco eu vou ter que posicionar aqui o Tronco, mano Ó, desafio difícil, galera, desafio difícil, não vou falar nada pra vocês não, mano, ó Tá difícil posicionar só onde eu quero, meu Deus, não tem uma posição da hora pro canhão, mano Pros esqueletos vai ser bom aqui porque já distrai o príncipe Aí, ó, galera, foi mal, foi mal Aqui, às vezes eu vou errar um pouquinho, vai ser um quadrado pra frente, um pra trás Porque é difícil acertar 100% dos casos Eu só errei aí o espírito de gelo, mas não tem problema Meu Deus, a bola de fogo eu posso tacar aqui, né? Nesse quadrado Ai, mas será que vai acertar a bruxa? Ah, que bom, achei que tinha errado a bruxa Meu Deus, eu posso também tacar nos quadrados do cara, é, do adversário, tá? Então vale isso também Desafio difícil, galera, desafio difícil Não sei se eu vou vencer, mas é da hora o desafio, vamos lá Corredor, depois da mosqueteira aqui, ó Boa, boa, vamos lá, partiu o corredor 3, 2, 1, passa da mosqueteira Passa na frente da mosqueteira, senão ela vai dar dano, rapaziada Boa, mosqueteira atirou 1, 2, 3 Ó, boa, boa Já vamos tacar emoji do corredor pra todo mundo ouvir É corredor, sim Minha carta favorita E partiu agora Estamos vencendo, não sei como Ah, tá meu cara nível 11, né, mano? Então tem que dar um desconto Mas, ai galera Por um momento eu esqueci o desafio, foi mal Por um momento eu esqueci o desafio, mas fui perto Vai, eu taquei o espirito de gelo um pouquinho mais embaixo É, do quadradinho que eu devia tacar Na realidade Mas tudo bem, não tem problema, tá? Não quebrei tanto a regra assim Ó, não posso esquecer, vai Vamos, Sam Presta atenção no quadradinho que você tem que acertar, ó Acertei de novo Quadradinho aqui, de novo Vamos ver se vai dar certo esse push Eu posso tacar nessa Ó, nesse quadradinho inimigo eu posso tacar Porque É um quadradinho marrom e tá marcado Beleza, consegui acertar Boa quantidade de cartas adversários Vou tacar aqui nesse quadrado tronco Pra acertar Meu Deus, podia ter pego também Infelizmente não pegou na Pirotécnica Vamos lá, partiu Agora é defesa É defesa intensa Que a gente precisa Manter A nossa torre intacta, mano Bora tacar aqui esqueletos Espirito de gelo nesse quadrado aqui E por enquanto tá dando bom, galera Por enquanto tá dando bom Meu Deus, meu Deus Complicou demais agora Vou ter que tacar o Ai Não posso errar, galera Eu errei Foi mal, galera Nossa, eu não posso errar assim, mano Esqueci Deu vontade de tacar o tronco Sem ser no quadrado específico E que às vezes eu bugo, mano É difícil se acostumar A tacar só em quadrado específico É difícil desafio, mano Meu Deus Eu tô quase vencendo Taquei o corredor aqui Não gostei da posição muito Mas acho que vai dar bom Vai dar bom Fui meio atrapalhado Esse jogo Mas vencemos, galera Vencemos Foi difícil Foi muito difícil, mano Foi difícil Demais, mano Aí beleza Consegui uma vitória aqui, rapaziada Consegui uma vitória Liberamos até mais um passe Opa, liberamos um patamar E uma recompensa no caminho de troféus Bora ver só o que Ah, 5 mil de ouro De boas 5 mil de ouro Resgatar um rainho E vai liberar mais um baú pra nós Boa Baú, baú, baú Não vem lendária Mas vamos ver Agora eu tô querendo upar o golem de elixir Vamos ver se vem golem de elixir Cadê você, golem de elixir Opa, não veio Não veio golem de elixir Que pena Mas demorou, galera Vamos fazer o seguinte Bora botar isso pra abrir Bora mais uma batalha, mano Vamos mais uma batalha Pra ver se a gente consegue Um resultado Um pouco melhor Do que aquele que foi só 1x0 Eu quero um 3 coroas, mano 3 coroas no desafio Vai ser épico Vamos lá Mosqueteiro aqui na direita Agora eu quero erro zero Eu não quero errar nenhuma vez Na hora de tacar os quadrados, tá? Não quero errar nenhuma vez Não pode errar nenhuma vez, sana Presta atenção Vamos lá Gole de gelo aqui Corredor aqui E tronco Hum, não gostei aqui desse tronco É difícil Agora vai ser bom Ô, louco É o mesmo cara que eu tô enfrentando? O cara tem o mesmo deck? O cara tem o mesmo deck, rapaziada? É isso mesmo? Meu Deus O cara vai levar minha torre, mano Que isso? O cara clonou tudo Não esperava por essa, não, mano Nossa E a bola de fogo Não tinha um lugar bom pra colocar a bola de fogo Com uns quadrados Que eu preciso tacar Nossa A gente trocou de torre, galera Trocamos uma torre do outro Mas tá difícil Beleza, 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 beleza Eu posso tacar onde? Eu posso tacar esse golem de gelo aqui Nesse quadrado E tentar fazer um puxo de corredor Vamos lá, Hog Rider Vamos lá, Hog Rider Hog Rider Nossa, antes eu fazia o Hog Rider melhor, mano Agora tá meio enferrujado essa minha voz Hog Rider Tá difícil, mano É bem fininha Que ele faz, né Partiu agora Vamos botar o Canhão aqui Tenta parar O Cervos e a Valkyrie A gente tá na vantagem Liberou uma vantagem boa Em relação a ele 1.300 Nossa torre da esquerda tá De buenas, tá Mano O cara é nível 11 de novo Tudo bem Não tem o que fazer Não tem como eu escolher os meus adversários também Eu queria que fosse o nível 13 Pra ser mais justo Mas não tem como mudar isso, galera Vamos lá Tacar o tronco nessa princesa Agora já Já vale a pena Golem de gelo A gente não pode de forma alguma Deixar o Meu Deus, não O cara clonou Nossa, mas joguei muito agora Galera, joguei muito Consegui atrair aí Os dois esqueletos gigantes Pra direita Pra me livrar deles E agora Um minuto restante, mano Vamos lá Um minuto restante Tem que manter a calma Vamos, corredor Vamos, corredor Chega antes do golem Explodir Chega antes do golem Ah, não chegou Mas tudo bem Vamos lá Partiu, partiu Eu posso tacar a bola de fogo aqui Será que vai dar bom? Será que atinge o dragão infernal? Atinge, vai Atinge Por favor, mano Boa, boa Beleza Tô tenso, mano Porque parece que a gente vai vencer Mas como o cara tem Esqueleto gigante Não dá pra garantir a vitória Até o último segundo, mano Vamos lá Vou ter que Oh, louco Agora o cara vai vir pesado Vai vir pesado agora Tem que tacar o tronco aqui Meu Deus, Valkyria não, mano Valkyria não Coloquei aqui Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Não, bola de fogo aqui foi ruim Meu Deus Não Rapaz Aí, errei Errei o negócio aqui do canhão Meu Deus Errei o negócio do canhão Mas foi só uma vez Um erro só Um erro só Não tem problema Meu Deus Mata a bruxa, mosqueteira Mata a bruxa Meu Deus Ficou 75 de vida O cara tem zap ou não? O cara tem zap ou não? Fala que não 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 tem nada Fala que não tem nada O cara Fala que não tem absolutamente nada Não tem nada, né? Ah, moleque Nossa Ficou com um de vida Ficou com um de vida, galera O cara tinha zap E não derrubou a minha torre Meu Deus, rapaziada Foi emocionante esse desafio Não foi, mano? Ficou com um de vida Ô, louco O cara deve ter visto Que ia ficar com um de vida E decidiu Tocar no último momento Pra me deixar emocionado, né? Só pode ter sido isso Beleza, galera Acho que foi da hora Esse desafio, mano Conseguimos fazer uma zoeira Da hora É bem difícil, mano Eu não sei como eu consegui vencer Acho que eu só consegui vencer Porque os caras Nível 11 Ou são nível 13 E tem essa vantagem aí, mano Mas se fosse um nível 13 Contra nível 13 Ou nível 12 também Os nível 12 complica muito Eu acho que ia sofrer Bem mais, tá? Mas foi da hora Tô feliz de trazer o Clash de volta Mó saudade Uma nostalgia Rapaziada E eu vou Vou continuar trazendo sim, mano Porque eu tô esperando Aquela grande Mega atualização Que a Supercell falou Que vai ter, né, mano? Que ela falou Naqueles vídeos De atualização de temporada Falou que ia ter Uma grande atualização Mostrou uma imagem aí De sneak peek Mas vamos ver O que o futuro Nos aguarda pro Clash, tá? Mano, muito obrigado Por assistir o vídeo Daqui, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Pra apoiar o canal Se inscreve aqui embaixo Que isso ajuda muito o canal Pra você não perder Os próximos vídeos também Assim você vai ser notificado Quando receber o vídeo É só ativar o sininho, tá? O sininho Aí você consegue Receber a notificação do canal Tamo junto Até o próximo vídeo Falou!